A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E será que isto tudo era por causa da arma? Vamos aqui ver Não, não parece Drop weapon Vamos lá, continuar então as nossas missões Está a chover Nunca tinha visto isto a chover Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tínhamos acabado de falar com um senhor chamado William Jones Se não é algo assim E vocês disseram-me que estes aqui são guardas londrinos Que estão aqui na América Que isto é na altura em que Pronto, digamos O Reino Unido ainda Tinha o controle sobre a América E aquilo é tudo guardas londrinos E que eu não preciso estar sempre a matá-los Não vale a pena, digamos assim Portanto, eu não vou fazer mais isso Talvez faça off camera Só para me divertir Mas não agora assim Quer dizer, se calhar ainda faço Um dia ou outro On camera Mas não, mas não muito Não muito Sei que nos últimos dois episódios fiz demasiado Estou a dançar? Parece que eu estou a dançar Então, tudo bem senhor Espera lá Será que Start mission? Sim, sim Ah Uh Charming Charming Aquele parece estar demasiado alegre Just saying Olá Alguém está demasiado feliz E aquela rapariga também Rapariga com um pequenho dia Oi Acho que neste vídeo Acho que neste vídeo vou ter que pôr Maiores 16 Ele está também na sua lista E lá eu estava Pensei Quem eu poderia solicitar a próxima Bem-vindo Bem-vindo-me-te Bem-vindo-te Vamos lá Atrás daquele Como é que se chama? Benjamin Qualquer coisa Ahm Por que é que eu não estou a conseguir correr aqui dentro? Vamos só então andar depressa Então senhores bêbados Como estão? Bem Ok Isso é que é preciso E estou a ver que aqui Há missões secundárias E há jogos Deixa eu cá ver os jogos que eles têm Ah não Mas se os jogos forem iguais eu não vou fazer obviamente É lá Isto parece diferente Vamos experimentar Vamos experimentar Eu vou ler as regras Vamos cá ver Cannot interact while on a mission Ah estou numa missão Ok Vamos então Acabar a missão e depois experimentamos aquele jogo Que parece diferente do que eu joguei no início No segundo episódio se não me engano Se for igual não vale a pena eu estar a mostrar não é? Vamos lá Church Benjamin Church Não me engano Vamos a isto O Animos agora deve estar a criar o cenário Ok Não vens à porta? Estás com medo? Está trancada Oh não Por que será? O que é que vais fazer? Oh Alguém agressivo Charles Senhor Que rude O Charles é muito rude Parece que não somos os primeiros que estão procurando o Sr. Church Ah Ele já foi então Raptado Ou alguma coisa assim Está ali Como é que é que é que é que é que ele está a fazer? Está a tirar a fotografia? Estes objetivos devem não ser mortos. Retirem as serviços em cima da cidade. Não os podemos matar. Porquê que eu não estou a conseguir pôr nas minhas mãos? Ok. Deve ser uma família direta, você acha? Não é o nosso negócio de medir. Não é o nosso negócio de medir. Com o tribo do Mohawk. E um pedaço final de buta com açúcar. Mas se você pudesse ter visto. Estavam certamente drogados, carregando assim. E durante o dia, sem menos. Um tratamento com o tribo do Mohawk. Então, como é que vocês estão amiguinhos? Eu vim para aqui para me distrair. Não, não, não. Para me esconder daqueles dois. Os pais de Benjamin seriam mortos. Talvez eu deveria enviar alguém para o retirá-lo. Antes de que ele afastasse a sua reputação. Além disso, eles estão no norte. Sem dúvida, em procura de uma taverna. Ou algum outro lugar. Estão perguntando aqueles na rua. Estou indo para a terra. Parece que conseguimos, então, ouvir aquilo que queríamos. Climb a church. Yes! Um bocadinho de parkour aqui. Só para o Big Mac. É isso mesmo. Vamos já começar aqui. Aqui assim. Isso! Sobe, sobe, sobe. Já aqui acima. E agora? Jump! Yeah! O que nós estávamos ali a fazer. Não sei se vocês perceberam, pessoal. Nós estávamos a tentar ouvir. O que aqueles dois estavam a dizer. Só que, entretanto, eles ficaram suspeitos. E... Suspeitos de que eu estava a ouvir, não é? E estava. E tive que me esconder, então, entre aqueles dois. Vamos ter que subir até ali acima. Ops! Tive de dar aqui um pequeno corte, pessoal. Desculpem lá. Continuando. Vamos lá, então, subir à igreja. Vamos tentar não tocar no chão. O chão é a lava. Olha, olha, olha. Ele está a ficar suspeito. Viram aquela coisinha amarela em cima dele? Acho que isso significa que ele fica suspeito. E assim que ficar vermelho é mau sinal. Mas vamos lá. Jump, jump, jump. Uhuu! Olha, nunca tinha feito isto. Que fixe. Adiante. Vamos aqui pelas plantações das pessoas. Agora. Vai ser mais complicado. Será que dá para subir já aqui? Uh oh. Acho que alguém é suspeito. Acho que tem quem atrás de mim. Será? Oi? Estão todos a olhar para mim. Ah não. Ok. Adiante. Já estamos quase lá. Eu não estou a ver. Bem, é o que é que nós vamos... Vamos tentar vê-lo? O Benjamin aqui de cima? É isso? Suponho que sim. Um. Só, 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 só. É agora. É agora. Uau. Somos o King Kong! Isto é tão perigoso. Muito fixe. Tãããããã. Yes! Pai. 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 e localizar pontos de interesse. Ah... Ou seja, cada vez que eu subir a um ponto destes, revela um segredo do mapa e novos locais, vá? E eu posso fazer isto do Synchronize. Que deve-se dar uma olhadela pelo mapa, digo eu. Time to take a listen. Time to take a listen. Lug, uma das pessoas sabe o que se tornou Benjamin. Que devem fazer outro lugar. E eu vou fazer outra coisa. Ahn... Estão ali uns... Os pontinhos amarelos é para onde nós temos que ir. Ai, vamos ter que ouvir tanta gente. Bem, vamos primeiro a estes. Talvez aqui. Eu lhe pedo os caísos. Mas vão preencher a ignorância. Fábio é isso. Eles estão mentindo. Ah, mas o que posso fazer? Meus atrasos se lhes e não me lhe esguerrem. Ações falam mais de palavras, meu amigo. Eu tiro uma e los em cifras. O TV é tão clipe então! Se fazer isso, sem por causa, vamos dizer que eles cantam músicas sobre nós. A última coisa que a Cidade precisa é os criações que compreenderem sobre o nosso abuso de autoridade. E é isso! O crime está terminado! O matador está vindo! Aqueles que sabem, não compartilham seus segredos. Se a Cidade deseja arborar escandreiros, deixe-os pagar o preço por isso. Analyze clues para reduzir a zona local. Ok... Está daqui! Ops! Aquilo acho que está suspeito. Acho que aquilo ficou suspeito, mas pronto. Vamos então agora ali ao outro sítio. Pelos telhados, obviamente. Yes! Que ótimo! Estão aqui mais pontinhos. Vamos então àqueles ali, digo eu. E tentar ouvir o que eles têm para dizer. E depois tentar, então, descobrir melhor. Ops! E eles me deixaram! Insistiram que tudo esteja sob controle! Como? Eles disseram o que aconteceu? Não! Só que isso era uma coisa desesperada, e ele iria voltar a casa de novo. Havia algum sangue, então eu me pergunto se não fosse mais sério que eles deixaram. Onde estavam eles levando-o? Para o Hiltop. Talvez há um médico no porto. Temos de ir para lá. Acho eu. Hiltop. Hiltop. Vamos, 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 vamos. Sobe... Não vamos subir, não vamos subir. Vamos agora... Pelo chão. Ops! Sorry! Sou muito imbecil para as pessoas, coitadinhas. Por aqui, vamos subir isto. Like a parkour. Like a parkour. Vamos àqueles ali, agora tentar ouvir o que eles têm... Não, sai, sai, sai. Vamos lá. Está na hora de ser... Um bocadinho espião. Não, vamos subir, vamos subir. Dar aqui a volta a este edifício. É a volta não, vamos por cima, em vez de dar a dar a volta, exato. Não, não é, não é, não é, não é? Nem, não é, não é. Não, não é. Ops! Ops! Os apreçoes definitivamente sofrem uma desligação de carácter. Realmente. Todos os apreçoes de erifes e gatos, não só os irmãos. Por que, antes de hoje, tivemos de uma corrida com alguns. Eu, no entanto, vi uma corrida com alguns. Temos de dizer que todos os outros. Já temos de ver essa corrida com um ponto verde. Como dizem, generos. Veja que se diga. Foi descuído pela igreja. Um grupo de homens vem a correr quando um deles, de repente, cai para a terra. Tudo se torna. Eu pensava de ver se ele precisava de ajuda, mas uma olhada de um deles mudou a minha mente. Provavelmente para os melhores. Esses não são os tipos de pessoas que você quer se misturar. Vê, Charles? Nós temos a igreja em não tempo. Justo como eu disse que nós iríamos. Se eu puder me perguntar, senhor, onde você aprendeu a fazer tudo isso? É uma requerência quando você se levanta da maneira que eu era. Ao que parece fiz alguma coisa mal. Eu tinha de ter feito isto que estava a fazer. Mas a uns guardas quaisquer. Ou seja, ouvir o que eles estavam a dizer. Mas eu fiz isso. Bem, bora lá. Bora, bora. Ok. Vamos então agora para aqui. Vamos então agora para aqui. Cuidado. Press B while targeting and hiding spot hotel. Ok. Vamos lá a esta zona vermelha. Warning, restricted area. Ops. Remain undetected. Oh, a sério. Mais um objectivo falhado. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Whatever. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Não, enganei-me. O que é que estás a fazer? Entra, entra, entra. Entra, entra. Open door, open door. Become anonymous. Ok. Foge, 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 foge. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. Open door, open door, open door. Become anonymous. Ok, vamos lá. Eu acho que eles já não nos detectam. Vamos lá tentar, vamos lá tentar. Open door. Ah, yes, conseguimos. Locked. A sério? A sério? Não consegues simplesmente arrombar? Steal the key from a guard leader. Ok, vamos então àquele. Uh, eu por acaso já roubei. Querem ver eu roubar este aqui? Olá, então tudo bem? Obrigado pelo teu dinheiro. Ops, ops, ops. Não, ok, ok. Fogo. Bolas. Já fiz porcaria. Não? Tu morres. E tu também. Só que agora perdi a chave daquele. Vamos ter que ir ao outro. Eu não percebo como é que é possível então eu fazer isto. Sem que eles me detectem. Será que tenho que matar... Eu não percebo como é que eles me detectam. A sério? Não. Desarm. Anda cá, anda cá. Não atires para o mar. Não atires para o mar. Senão vou perder a chave dele. Isso. Isso. Agora anda cá. Vamos fazer loot. Isso. Já tenho a chave. Vamos, 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 vamos. Isso mesmo. Aqui estamos então. Ai, eu sou tão mau. A fazer stealth. A ser ninja. Vá. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Agora. O que vamos fazer sobre o nosso guest? Talvez... Eu vou pegar suas mãos. Uuuh. Tirar as mãos dele. Amputá-lo. Talvez... Eu vou pegar sua cabeça. Ou utilizar o seu aço. Ou talvez... Haste-lhe em abusar-te antes! Estou muito desculpado, Benjamin. Mas essa porta está fechada. Beleza, Stylist! Eu gostaria de pensar que eu era, mas você teve vantagem da minha generosidade. Eu não vou ser feito uma foda uma segunda vez! Eu acho que eu perco a Constituição de prestar contas a tal barbarismo. Venha me encontrar quando estiver terminado, Cutter. Você vai retratar isto, Stylist! Ouvi-me? Tenho a cabeça! Não. Eu prefiro pensar que não. Você vai ter sucesso e passar. O que eu fiz? Eu tenho que garantir que isso não acontece. Um pouco mais de aqui, um pouco de lá. Acesse um acerto e não posso ser detectado. É só como todos os bons artigos, Claim... Cumprir-te, Cutter. Estou orgulhoso. É um pequeno chute e não mais. Como isso se lhe, Sr. Church? Pelo menos eu vou ser muito mais orgulhoso. Seus pais devem ser tão orgulhosos de ter criado um especial em casa. Como é que eu faço isto? Como é que se croucha mesmo? Eu preciso concentrar-me no meu trabalho. Não. Não. Eu preciso decidir onde começar. Você é um ruffian. Venha e faça isso, Cutter. Eu tenho que dizer com calma pessoal. Não posso ser detectado. Não há mais olhos. Como é que isso lhe parece, Sr. Church? Pelo menos eu vou ser levado mais do teu nome, Brattle. Ainda um minuto. Eu tenho que decidir onde começar. Ele parece que eu sou tão orgulhoso de ter criado um especial em casa como você. Segui. Segui agora. Eu tenho que concentrar-me no meu trabalho. Eu tenho que ser capaz de se concentrar em casa. Talvez eu me darei dizer que eu vou me melhorar o melhor para garantir que isso não aconteça. Um pouco... Oh, eu acho que não. Yeah! Consegui. Fui ninja. Pela primeira vez neste jogo. Ai ai. Quem é que você? Hatham Kenway. Ah, Benji, me estás livre. Hatham Kenway. Eu não entendo. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? E tudo será explicado. Vá, Ben. Anda, Church. Anda. E pronto. Salvámos o... Benjamin Church. Ou Ben Church. Como quiserem. Mais uma missão feita com sucesso. Yeah! Mas não consegui... Não consegui dois dos... Optional Objectives, não é? Assim, dos objectivos assim secundários. O que é um bocadinho mau. Eu vou tentar no próximo fazer isso. Mas... Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E espero que estejam a gostar de Assassin's Creed 3. Fiquem super. Super. Super bem. Mas vamos acabar isto com um estilo, obviamente. Anda cá. Anda cá, Civil. Anda cá, vamos roubar-te. Quer ver se consigo roubar? Eu vou roubar-te, eu vou roubar-te. Isso. Obrigado pelo dinheirinho. Ah não. Fresh Water. Consegui uma... Uma garrafa d'água. Ok. Tchau. Tchau.